funcionou não. Alô, boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite. Quem fala com essa voz de locutor de rádio? Você fala com o Augusto, aqui do Rio de Janeiro. Ô Augusto, de qual lugar do Rio de Janeiro que você fala? Eu falo de Jacarepaguá, tem próxima Barra da Tijuca, que tem até já casos aí de corona, né? Então eu peguei a informação que já tinha 12. Em Jacarepaguá, em si, já tinha já seis casos. Certo. E quantos anos você tem, Augusto? Tenho 43 anos. E você faz o que da vida? Olha, eu faço restauração em som antigo, vintage, né? Ah, é um trabalho bem específico, né? Lida bastante com vitrola ainda? Exatamente. Vitrola, gravador. Até o meu público conhece a Rádio Jovem. Ah, legal. Até ouve também, entende? Certo. E você tem muito serviço ainda? Tem muita gente que tem esse tipo de equipamento? Muito colecionador ainda? Cara, dentro da minha loja eu tô com 30 aparelhos ainda. Ah, é bastante coisa, hein? E coitado, e eu tô assim com pena até dos meus clientes, porque a maioria já é terceira idade, são colecionadores, né? E essa pandemia que tá acontecendo, tá me deixando um pouco a preocupação, porque eu tô encontrando já dificuldades até mesmo encontrar peças, né? E como é que tá a sua relação com seus clientes? Tem falado com eles? Tem acompanhado? Tem... O que que eles estão te passando sobre toda essa situação? Olha, eles têm me ligado bastante, né? Eu até mandei um vídeo pro meu canal até avisando pra eles, olha, comigo tá tudo bem, tô até pra fazer uma live com eles, né? Pra meio que tranquilizar, né? Mas eles sempre estão em contato. Eu até enviei uma mensagem agora pra vocês no WhatsApp, como já consegui o meu objetivo de falar com vocês pelo telefone, então vocês não precisam retornar o contato pra mim, tá? Augusto, me conta uma coisa, você falou que tem muito contato com seus clientes, seus clientes são mais velhos, mais idosos, né? Porque geralmente o pessoal coleciona vitrola, coleciona até toca... como é que chama? toca disco, não sei, não lembro nem como é que fala. Enfim, eu sou mais novinho. E aí, como é que eles estão lidando com a questão do isolamento? Você tem contato com eles? Você deve ter muitos amigos mais... e conhecidos mais idosos. Como é que eles estão lidando com essa questão do confinamento? Bom, alguns até estão até trabalhando, saiu do Rio de Janeiro, tá até na região sul, eu tenho um amigo, Rodrigo, né? E ele não tem ido pra casa porque não tem avião, não tem meio de transporte de voltar pra casa. Opa! Então, ele tá no sul, tá sozinho, tá até confinado, né? E não tá tendo contato com as pessoas. E até os clientes que eu tenho mesmo, todos estão reunidos com suas famílias, né? Então, eles aumentam, assim, como eles ficam confinados, acabam ficando um pouco ansiosos, preocupados, ligando pro técnico, perguntando, Augusto, você tá bem? Você tá vivo? Como tá você? E você acaba sendo um pouco mais amigos deles. Ah, sim. Porque você acaba... É, cria uma relação, né, Augusto? Cria uma relação afetiva. Augusto, eu vou te dar uma boa noite, muito obrigado pela sua participação. Então, foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela participação também. Um abraço.